Imagens mostram as ameaças e uma quebradeira provocada por um boi bandido. Descontrolado, o chifrudo invadiu um comércio e botou todo mundo para correr. Ele queria beber, ele estava, ele estava preso em casa. Ele já não aguentava mais olhar para a vaca da mulher dele. Rodrigo Cabral. Lulu Charona? Fica tranquilo que o boi está bem. Algumas pessoas passaram o risco de morrer, mas o boi está bem. Já está na fazenda, dormindo numa grama verde, num pasto muito bem, sabe, regado. E a vaca? Brava com ele porque saiu sozinho. Mostra a cena ele entrando no mercadinho. Ele partiu direto, direto, para onde tinha leite. Veja, a mulher não está mais dando o que ele queria. Veja só, ele entra no supermercado, ele quebra tudo. Esse é o momento que ele quase atropela, derrubou a moto. Olha aí, olha a brabeza. Depois foi para cima do cachorro. Do cachorro ele partiu e o vaqueiro doido, o vaqueiro para cima e para baixo, querendo amarrar o boi e ele consegue laçar. Só que já era tarde. Ela veio lá, só vai, vai. Olha, ele laçou, mas não segurou. O vaqueiro fraco da moleque. Olha, aí lá vai. O boi entrou no supermercado, ele botou a mão na cabeça e ele falou assim, me arrombei-me, me arrombei-me, décimo terceiro e férias. Foi-se embora, porque o dono da fazenda vai descontar tudo dele. Agora, se eu fosse o delegado da cidade, eu dizia, olha, vendo o boi, paga todo mundo. Ou se não, a gente faz um churrasco uma semana, uma festa na cidade, está todo mundo feliz. Não é verdade? Renato, chegou a hora de homenagear os nossos amigos. Andrezinho do Castelinho, passando. Andrezinho. Ricardo, Ricardo Chaves. Ricardo Neves. João Gregório. Quinho Ventura. Betinho, Betinho, Caldeirão. Bora, Betinho, bora, bora. Bora. Lá vai, rua lá, fecha, entra logo. Bora, bora. Matiula, vai Matiula, passa. Ih, ih. Ai, papai, ai, ma. Bora, ih. Ih, ih. Ih, fecha vixiga, solta vixiga. Oi,사가. Oi, filho. Oi, filho.